Na Brasília, a nova forma do festival do ator, o nosso amigo Pereira e Luiz Rodrigues significa que os brasilienses, não só aqueles que vinham antes aqui ou no teatro, ou nos hotéis, vão poder assistir, acompanhar, debater, se encantar, sofrer, como o cinema faz com a gente. O Brasil é mais uma porta aberta, mais um apoio, mais uma oportunidade para o cinema se desenvolver, para o debate, para a discussão, para o pluralismo, que sempre permeia esses festivais, na polêmica, muitas vezes o enfrentamento mesmo, tanto estético como político, não pode deixar de ser. Fico muito feliz que a Brasília tenha voltado a ter um festival com essa característica e com esse impacto no país.